Chá da Folha de Louro está na moda, mas o que realmente é verdade sobre esse chá? Quais são os verdadeiros benefícios do consumo desse chá para a nossa saúde? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao assunto hoje, a Folha de Louro. O que é verdade sobre o uso do chá da Folha de Louro? O que dizem para nós as pesquisas a respeito desse chá? E quais são os usos tradicionais da Folha de Louro? Se você quiser apoiar aqui o nosso canal, apoiar o nosso trabalho, deixa o joinha aqui no vídeo, compartilha esse vídeo com as pessoas que você mais gosta. O que é uso tradicional? O uso tradicional de uma planta medicinal é aquele uso que costuma ser feito, por exemplo, por povos originários, como os povos indígenas, ou por medicinas de caráter milenar, como é o caso, por exemplo, da medicina chinesa ou da medicina indiana. E quais são os usos tradicionais da Folha de Louro? Ela é utilizada, por exemplo, para estimular o apetite, para estimular a digestão, para combater a dispepsia. A dispepsia é aquela sensação de queimação no estômago, estômago estufado, barriga estufada, gases, má digestão. Além da dispepsia, a folha de louro é utilizada para o combate de flatulência, de gases, de cólicas, também para o combate do cansaço corporal e das dores reumáticas, que são dores articulares. Além disso, de acordo com os usos tradicionais, a folha de louro costuma ser utilizada para o combate de estados gripais. Esses, então, são os usos tradicionais. E o que diz a ciência a respeito do uso do chá da folha de louro? Encontrei os seguintes estudos científicos. E se você quiser saber mais informações sobre esses estudos, vou deixar os estudos, as referências dos estudos aqui abaixo. Vou deixar links para que você consiga acessar, pelo menos, o resumo desses estudos. Então, o que dizem esses estudos científicos a respeito do louro? Eles dizem o seguinte, em um estudo foi demonstrado que o consumo do chá da folha de louro foi capaz de aumentar o colesterol HDL, o bom colesterol. Mas ele não teve um significativo impacto sobre o colesterol LDL e nem sobre os triglicerídeos. Em um outro estudo que investigou o uso do chá da folha de louro, foi demonstrado que ele foi capaz de diminuir o cortisol, que é chamado hormônio do estresse. Além disso, o consumo do chá da folha de louro reduziu os índices de taxas relacionadas à ansiedade e ao estresse. Então, ele foi capaz, de acordo com esse estudo, reduzir a ansiedade das pessoas que usaram ele e reduzir os níveis de estresse. Um outro estudo que não foi feito com chá, mas com o uso de cápsulas, que essas cápsulas continham as folhas secas de louro moídas. Nesse estudo foi demonstrado que o uso de algumas gramas de folhas moídas de louro em cápsulas proporcionaram uma redução da glicemia do açúcar do sangue, do colesterol total, do colesterol LDL, que é o mau colesterol, e também uma redução dos triglicerídeos. Então, o consumo do chá, de acordo com o estudo, não foi capaz de reduzir o colesterol LDL. Mas o consumo de cápsulas com as folhas secas moídas de louro foi capaz de causar uma redução de colesterol e também de glicose e triglicerídeos. Claro, não é a mesma coisa consumir cápsulas e consumir chá. Não quer dizer que o consumo do chá vai proporcionar a mesma coisa que o consumo de cápsulas. Para consumir cápsulas, sugiro que você consulte com seu médico, converse com seu médico. É claro que o consumo do chá, das folhas de louro, traz benefícios de acordo com os usos tradicionais e de acordo também com alguns estudos que mostram que ele tem benefícios. Como disse aqui, benefício de aumentar o colesterol HDL, benefício de reduzir o cortisol no sangue e benefício de reduzir a ansiedade e o estresse. Em relação a outros usos que costumam ser ditos por aí, não encontrei informações nem nos usos tradicionais, não encontrei informações em estudos científicos. Não quer dizer que não seja útil, mas essas informações eu não tive acesso. Se você teve acesso a essas informações, sabe de algum outro estudo científico, sabe de algum outro uso tradicional da folha de louro, conte para mim aqui abaixo nos comentários. Se você gostou aqui desse vídeo, gostou dessas informações sobre o chá da folha de louro, deixe seu joia, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você mais gosta e lembre-se de se inscrever aqui no canal. Gostaria de te desejar uma excelente saúde, tudo de bom, fique bem, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!